Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, eu andei um pouquinho sumida, né? Tem vários dias aí que eu não posto vídeo, que eu não faço vídeo, mas é por causa de desano mesmo. O ano começou, né? Eu gravei o último vídeo aí, dando feliz ano novo pra vocês, mas é, deu uma descansada, né? Deu uma descansadinha, porque eu também tava assim, meio desanimada mesmo de gravar, mas hoje, né? Tô voltando aqui com esse primeiro vídeo aqui, né? Do ano. E dizer pra vocês que eu vou dar um passeio pra Michelle, mas tá um calor, um calor aqui na minha cidade, que ninguém tá aguentando. Eu falei, Michelle, vamos dar um passeio, vamos sair um pouco, vamos na praça, tomar um ar fresco, né? Quem sabe a gente toma um sorvetinho por lá. E eu vou prender meu cabelo aqui, eu acabei de lavar ele, mas já vou prender. A Michelle vai dar um alô pra vocês, né? E é isso, Michelle tá aqui se arrumando, né? Ó, tá com um pouquinho bem básico mesmo, um shortinho, fresco, porque tá um calor, um corte, né? Bem fresquinho. E vamos lá, gente, né? Se der, a gente grava um pouquinho lá na praça pra vocês, tá? Se tiver nada, tá bom? Oi, gente! Estamos na praça, chegamos na praça, né, Michelle? Vamos lá, Michelle, vamos dar um cheiro de pouquinho. Tá escuro, gente. Aqui no local que é meio... Tem umas luzes, mas não é assim, né? 100%. Gente, aí comprei no supermercado um sorvete. Ação do supermercado, comprei esse sorvete aqui, ó. Uma delícia. Ó, leitinho cansado. Aí, né, trouxe um copo aqui pra gente tomar, trouxe colher, já vim preparada, gente. E aqui tá tão fresquinho, falei que, Michelle, sou vontade de não ir embora, viu? Olha aqui, ó. Uma delícia. Daqui a pouquinho eu vou andar por ali um pouquinho. Coloca um pano pra me forrar, gente, mas eu não sei se eu tô animada pra ficar muito, sabe? Só pra sair de casa mesmo, refrescar um pouquinho, né? Mas aí, tudo isso. Quer dar tchau, Michelle? Tchau! Tchau! Gente, vamos andar um pouquinho, né, Mi? Sim. Dá uma andadinha, porque nasceu. Aqui, gente, tá tão fresquinho, não parece que tá com aquele calor que a gente tava lá dentro de casa? Eu tava custando me arrumar pra sair. Acabou que vesti uma outra blusa e resolvi não vir com ela e já vesti outra. Nós somos assim, né, Michelle? Às vezes nós vestimos dois, paro, três de roupa pra resolver sair com um. Isso quando não desiste de sair. É, nós vestimos uma roupa, ah, não gostei, não quero. Isso é quando a gente já vestiu o corpo, já se arrumou e depois tá assim, ah, não vou mais não. Desse jeito aqui. Mas é, tomar um arzinho assim, puro, é tão gostoso, né, gente? E aqui tem bastante gente também com criança. Traz criança pra brincar, né? Pra sair de casa um pouco. Ali de frente tem ali, ó, uma churrascaria ali, gente, que, ó, da hora. A churrascaria ali, o sabor da carne. Mas nós não estamos querendo mexer com churrasco não, né, Michelle? Nós só tomamos sorvete mesmo. E a pouquinho a gente vai embora. Eu vou despedir de vocês, gente, não vou gravar muito não, porque o vídeo tem que ser bem pequenininho, porque tá cansando, né, as pessoas de ficar assistindo aquele vídeo grande. Então, né, é cansativo pra todo mundo. Mas, né, vou ficar por aqui com esse vídeo, tá? Um beijo pra vocês. Dê bastante like aí pra mim. Dá tchau, Michelle. Tchau.